Olá minha gente! Voltei pra ensinar desta vez uma receitinha caseira, só que não é capilar mais, é uma máscara para o rosto. E com o que é que eu vou ensinar vocês a fazer? Com a tão famosa e conhecida argila verde. Ela tem várias propriedades e ela além de ter essas propriedades que ajudam bastante no aspecto da pele, além de deixar ela macia, eu fiz e aprovo, a pele fica bem mais macia. Claro que a função dela não é eliminar os cravos, é como se fosse um peeling. Além de ter umas propriedades muito boas, ela elimina as toxinas, ela regula a queratinização, hidrata, combate o envelhecimento precoce, não que eu seja velha e não que eu seja precisando de uma máscara de argila para rejuvenescer. Previne contra as rugas, acho que estou precisando mesmo. Não que eu tenha rugas. Tem umas faces de expressão aqui, mas enfim, fazer o que? Faz parte da vida. Combate cravos e espinhas, além de controlar a oleosidade capilar do seu cabelo, se você for usar no cabelo, claro. Mas se você usar no rosto, ela vai controlar a oleosidade da sua pele. É um produto que você encontra em casas naturais. Aqui eu encontrei, aqui na minha cidade, eu encontrei ela numa loja de cosméticos. O nome é Márcia Cosméticos. Fazendo mexã, sem nem ganhar. Enfim, eu encontrei, foi um lugar que eu encontrei, que se bem que eu não procurei na cidade inteira, mas foi um lugar que eu encontrei, eu vi de cara, comprei logo a argila verde, tá certo? Eu até pensei que eu não ia conseguir encontrar, mas eu encontrei a argila verde. Se você ficou curioso para ver como eu faço a argila, quer dizer, a máscara de argila verde. Mas antes de ir, eu peço a ter que deixar o seu joinha aí para mim. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. E se tiver alguma dica, sugestão, deixa aí nos comentários para mim que vai me ajudar bastante, tá certo? Então, bora para a máscara. 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 Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, esperem que façam argila. Se fizerem a receitinha, deixem aí nos comentários o que você achou. E deixem o seu joinha aí para mim, para me ajudar. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixem aí sua dica e sugestão nos comentários para mim, que vai me ajudar bastante, porque o feedback é importante neste caso. E aí é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.